Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Esse é a Didi Nikini, caralho, só lança brava Vai na frente que eu já tô indo Vai na frente que eu já tô indo Caralho, só lança brava Vai na frente que eu já tô indo Entrando tempo de tá cupido Vai na frente que eu já tô indo Vai na frente que eu já tô indo Eita, mas você tá cupido Ó, saudade de passar nas piranha na birimbal Tá cupido, tá cupal, tá cupido, tá cupal Que saudade de passar nas piranha na birimbal Tá cupido, tá cupal, tá cupido, tá cupal Que saudade de passar nas piranha na principal Tá cupido, tá cupal, tá cupido, tá cupal As mina da área é quatro, f KI da hora legal Tacupe, tacu pau, tacupe, tacu pau Sapinho, atenu baseado, na tabuceta só boda tá pão Sapinho, atenu baseado, nessa tabuceta só boda tá pão Sapinho, atenu baseado, nessa tabuceta só boda tá pão Tá vingando no baseado, nessa sua bunda só vou dar tapão Tá vingando no baseado, nessa tabuceta só colocadão Esse é o Didi Nikini, caralho, só lança braba 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 Vai na frente que eu já tô indo Vira na esquerda que eu te passo o pinto Vai na frente que eu já tô indo Entra no bem, quando te tá cupido Vai na frente que eu já tô indo Entra, mas depois te tá cupido Ó saudade de passar nas piranha, na birimbau Tá cupido, tá cupal Tá cupido, tá cupal Que saudade de passar nas piranha, na birimbau Tá cupido, tá cupal Tá cupido, tá cupal Que saudade de passar nas piranha, na principal Tá cupido, tá cupal Tá cupido, tá cupal As mina da área 4 forte da hora legal Tá cupido, tá cupal Tá cupido, tá cupal Tá cupido, tá cupido, tá cupido Caralho, só lança braba E se é Didi Nikini, caralho, só lança braba 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 Essa é a tropa dos fluxos Caralho, só lança braba Obrigado.